Em 2019, o Governo do Estado do Ceará, acompanhando tendências mundiais, lançou o projeto de governo digital com o objetivo de, em até quatro anos, ofertar a maioria dos seus serviços de forma digital. Com isso, surge uma problemática. Como eu vou desenvolver as competências necessárias no mais de 150 mil servidores que temos atualmente para que eles possam ser agentes de transformação dentro desse novo modelo de governo? O nosso Laboratório de Inovação, o Publice, ele tem como objetivo estimular a mudança cultural no governo digital, desenvolvendo lideranças e competências transversais no setor público. Em 2020, fizemos uma pesquisa com o objetivo de mapear essas competências. Então, o propósito do nosso Laboratório é potencializar a transformação cultural no serviço público, impulsionando o desenvolvimento de competências e lideranças por meio da disseminação de conhecimentos e boas práticas em gestão pública, atualizadas, referenciadas e aplicáveis. Vamos ter diversos parceiros-chave dentro do governo. Um parceiro especial que eu destaco é a Escola de Gestão Pública do Estado do Ceará, a IGPCE, porque a IGPCE, ela tem uma visão de desenvolver e aprimorar as competências dos atores públicos. Então, com isso, a gente pode utilizar a estrutura física da IGPCE, auditório, salas de aula, laboratórios de informática e também o laboratório propõe uma estrutura virtual, que é uma plataforma web, a plataforma publici, que é onde vamos ofertar os nossos serviços. Como serviços, nós vamos ter a pesquisa e a prospecção de cenários, uma curadoria e difusão de conhecimentos em gestão pública, um repositório de materiais técnicos e científicos e também a produção de conteúdos para desenvolvimento de lideranças e competências transversais. Para isso, a gente precisa criar e gerenciar uma rede de cooperação com nossos parceiros chaves, desenvolver uma plataforma web para publicização e também para hospedagem do repositório e da revista eletrônica, desenvolver um ambiente virtual de aprendizagem, acreditando que o ensino à distância atinge o maior número de pessoas no menor número de tempo, promover eventos de formação no formato de palestras, seminários, workshops e oficinas e lançar um edital de chamada de trabalho de boas práticas em gestão pública. O acesso do nosso público-alvo ao nosso serviço será prioritariamente pela plataforma publici, mas também ele pode acessar através da revista eletrônica de eventos virtuais e presenciais. E com isso, a gente tem que criar métricas para acompanhar os nossos resultados. Isso foi pensado em realizar uma jornada de transformação cultural com marcos e compromissos específicos e, através de gamificação, definir recompensas para acompanhar os objetivos alcançados. Para isso, a nossa equipe precisa trabalhar com métodos e abordagens inovadoras, como a comunicação não violenta, o design think, metodologias ágeis, gamificação e a linguagem simples. E também desenvolver algumas competências, como a abertura à mudança, a inovação, a aderência de novas ferramentas digitais e a atuação em redes de cooperação. A comunicação do nosso laboratório, ela será de forma engajada, transparente e utilizando a linguagem simples. E como conteúdo, nós vamos ter textos jornalísticos, artigos de opinião, vídeos, podcasts, lives e etc. A nossa equipe acredita que o desenvolvimento das competências nos atores públicos, ele possibilita a melhoria dos serviços ofertados ao cidadão. E com isso, a gente consegue ter um governo digital mais voltado para o cidadão. A nossa equipe acredita que o desenvolvimento das competências nos atores públicos, ele possibilita a melhoria dos serviços ofertados ao cidadão. E com isso, a gente consegue ter um governo digital mais voltado para o cidadão. A gente consegue ter um governo digital mais voltado para o cidadão. E com isso, a gente consegue ter um governo digital mais voltado para o cidadão.